Salve, peixeiros, com muita honra. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Este vídeo é para acompanhar pela primeira vez uma tradição que anda sendo restaurada agora, e anda sendo se tornando perdida nos últimos tempos. Como parte da comemoração, 112 anos do nosso Santos Futebol Clube, o hasteamento da bandeira no alto do Monte Serrano. Para os que não são residentes de Santos, pera menos, na maioria, Monte Serrano se situa no bairro do centro de Santos, centro histórico da cidade, no morro, onde se encontra também a capela histórica também da cidade. E por muito tempo, o palco aí dessa cerimônia, é uma movimentação de acesso ao histórico bondinho também. Então, há duas alternativas para você subir o morro, seja pelo bondinho, seja também pelas escadarias também famosas, pela fonte do Tororó até a capela. Como parte da comemoração que está aí, a gente tem um costume particular de também subir o morro, eu vou seguir outra alternativa, diferentemente do que eles estão fazendo. Subir os 402 degraus das escadarias do nosso tempo. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Depois da tortuosa subida, para apreciar uma famosa vista do horizonte de parte da cidade de Santos, bem com um pouquinho da Vila Belmiro ali. Por mais que você esteja acostumado, em um certo momento de subir essas escadas, é sempre cansativo. Ainda mais para quem faz isso há um bom tempo, mas é sempre gratificante. Essa é a vista do alto, esse lindo horizonte aqui, a torcida já tem já postos. O grande parte vai subir pelo bondinho, já está tudo preparado para que comece aí essa solenidade. Como é de se esperar, muitas figuras ilustres, inclusive da nossa política local. Os prefeitos de Santos e São Vicente, respectivamente, Rogério Santos e Caio Amado, acabaram de comparecer, adentrar aí a capela. Santistas também, ou pelo menos sabem da influência que exerce o Santos Futebol Clube na região. Santistas também, ou pelo menos sabem da região. Santistas também, ou pelo menos amado, não sei o que é tão comum. Aqui dentro do edifício foi projetado para virar um cassino numa época em que os Jogos de Azar eram legalizados do Brasil. E também, é, por diante à instalação do bonde funicular. Santistas também, convém de ter a instalação do bonde funicular. Santistas também, hoje em dia, com vários bons, a gente pode ter um bomiffeiro de 2004. Santistas também, o Rádio Futebol Clube na região prospective. Legenda Adriana Zanotto É uma paianinha, do lado. É um grande parceiro de Arquibancária, o Movimento Social do Sangue, Márcio Deratti, e estamos juntos. É um prazer em te encontrar aqui de novo, Luiz, mais uma vez para o nosso Santos. Parabéns para o nosso querido Peixe. É isso aí, vamos que vamos. Obrigado por você der a honra também, viu? Essa foi a conclusão do evento, o rastreamento da Bandeira Monte Serrar. Várias personalidades da Sociedade Santista, bem como da Santos Futebol Clube também, Ídolos Eternos. Tem resenha com colegas aí também que falam do Santos Futebol Clube. Um grande evento tradicional, um evento que nunca pode deixar de ser ignorado com as tradições do clube. embora não tenha sido oficialmente na data de aniversário do clube, que é no dia seguinte, dia 14 de abril. Mas valeu aí pela intenção da tradição. É muito importante esse momento de reconstrução do clube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Deixem sugestões e críticas também na seção de comentários. Até a próxima, Santos Sempre Santos. Valeu! Tchau, tchau!